Já. Vai, ministro. Eu tenho pra falar pra vocês o seguinte. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. É o negócio que é o seguinte. Quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada pra dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E eu tô com você, doutor. Eu posso dar uma declaração aqui. Nós sabemos disso com o empresário que ação trabalhista a toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu só quero saber o seguinte. Quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas? E aí